Patosja.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. A partir desta segunda-feira, as igrejas e templos religiosos estão liberados para receber os fiéis, desde que cumpram as medidas de segurança e de prevenção à Covid-19. Nesta semana, é celebrada a tradicional festa de Nossa Senhora da Abadia, que este ano será diferente. Nós iremos aqui na nossa paróquia, na paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Patos de Minas, nós iremos celebrar a novena, nós iniciamos no dia 7 a nossa novena, termina dia 15 a novena em louvor Nossa Senhora da Abadia, e somente ali com poucas pessoas. Então, como isso vai acontecer? As pessoas têm que fazer o agendamento, ligar no escritório, pegar a senha para estarem participando, porque nós podemos participar, podemos celebrar com apenas 30% da nossa capacidade. Nós vamos conferir também a temperatura das pessoas, vamos colocar álcool em gel na porta da igreja, vamos colocar um tapete também com produto para as pessoas higienizar o sapato. Então, as precauções que nós temos que tomar, assentar no banco, se for família, pode assentar o que couber no banco. Se não for família, duas pessoas no banco, banco sim, banco não. Então, são orientações que nós temos que cumprir. A programação este ano, na igreja de Nossa Senhora da Abadia, contará apenas com a novena, que começou no dia 7 e se estende até o dia 15. A presença dos fiéis na igreja deve passar antes pelo agendamento, que pode ser feito por meio do telefone na tela. Além disso, também no último dia de novena, para celebrar a Nossa Senhora da Abadia, os fiéis poderão participar de uma carreata e receber a bênção do padre na porta da igreja. No dia 15, nós teremos quatro celebrações. Abrimos mais celebrações para que mais pessoas podem participar. Nós temos a primeira celebração às seis horas da manhã, oito horas, dez horas e depois às dezesseis horas. Depois da celebração das dezesseis horas, último dia da novena, nós vamos ter a carreata com a Nossa Senhora da Abadia. A imagem de Nossa Senhora da Abadia pelas ruas da nossa paróquia. Nós não vamos estender para a cidade inteira, não. E também assim que nós chegarmos, depois da carreata, aqui na porta da igreja, também eu vou estar com a Agobenta, na esquina, para abençoar as famílias que estão nos carros. Então, aquelas pessoas que quiserem. Não vai ter aglomeração porque vai estar no seu carro, né? Se está no carro, é a família, já estão convivendo juntos mesmo. Então, as pessoas vão passando, sem parar o carro, e eu vou abençoando com a Agobenta, a benção da Nossa Senhora da Abadia, abençoando os lares das famílias. Sem Romaria, também não haverá fiscalizações nas rodovias, como de costume, pela Polícia Rodoviária Federal. Entretanto, mesmo sem a realização das caminhadas e das festividades, há aqueles que optam por fazer o trajeto por conta própria. Para essas pessoas, algumas recomendações são necessárias. Estar bem consigo mesmo, antes até de começar a Romaria, ver se tem condições para isso, que se alimente bem, que beba muita água ao longo do percurso. Como dicas de segurança aí, que opte por utilizar roupas claras, que garanta a visibilidade daquelas pessoas que vão passar por ela, os motoristas que transitam em sentido contrário, coletes reflectivos, faixas reflectivas, e quem tiver um objeto luminoso que garanta a própria visibilidade, mas tome cuidado para que essa luz não ofusque o motorista que venha em sentido contrário. E para os carros de apoio, a gente lembra que o uso do acostamento era para situações de emergências. Assim sendo, quando o carro de apoio for parado para dar um apoio aos Romeiros, que ele opte por utilizar entradas de fazenda, e nessas situações, que se afaste o máximo possível do bordo da rodovia transitável, para que não chame a atenção dos outros motoristas que estão passando pelo local. Então, Romeiros, esse ano, vocês devem triplicar e quadruplicar a atenção que normalmente vocês já dão à rodovia. No mais é isso, a Polícia Rodoviária Federal está à disposição de todos através do telefone 191 e para tirar todas as dúvidas. E uma boa Romaria a todos. notícias de Patos e região, o seu portal de informações.